S10 com acessórios instalados por nós, mas vamos focar mais nesse estribo, modelo original que instalamos nessa S10. Esse estribo que tem a base em alumínio, como está mostrando no vídeo com detalhes, a base dele toda em alumínio. Ele vai nos pontos originais do carro, no chassi do carro, ele dá essa estética e protege a lateral do veículo e também auxilia no embarque e desembarque para quem tem criança, quem tem idoso ou até você mesmo, por ser um carro alto, ajuda bastante. Temos todos os acessórios para S10, Santo Antônio, protetor de caçamba, capota marítima, Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu SUV.